Música 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 Já ta se trozando também já Música Antes a gente não falava isso Agora o cara vai ganhar uma bolsa viado agora Pronto, agora ele fala A gente já tem que né Nós temos 21 prega Abre mão de uma preguinha Uma preguinha assim Só pra ganhar o bolso Tem que falar lá com o Bolsonaro Pra ele fazer o bolsa culhão né mano É, bolsa rola Bolsa culhão que é pra macho Bolsa buceta Ué Chega de punheta Chega Com uma bucetinha aqui Hahahaha Olha a buceta gordinha Já to crescidinha, já da pra chupar Hahahaha Paga uma leva 3 Aproveite freguês Aproveite freguês que é tudo pra acabar Eu Dei uma rodinha do meu aqui Essa merda é foda Essa merda é foda Na mão Vamos olhar Olha a buceta Quem tem dinheiro leva Quem não tem ficar na mão Uma aqui pro cavalheiro Uma ali pro cidadão Uma aqui pro punheteiro Olha o troco meu irmão Como é As cunca As cunca bassas são mais caras e as largas liquidação As largas liquidação Eeeee Grande grande Aí Aí É aquele cara que é level 140 Numero fio de 4 Tem 150 mil kills de AEK Chega assim O que é buceta? É algum attachment pra minha AEK? É Attachment pra rola É Se acopla Você sabe o que é buceta Não é aquela coisinha que fica Sabe Conhece a mulher? Legal Mulher é aquela coisinha que fica em volta na buceta Sabe? O que é isso aqui? 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 Aquela coisinha chata Que volta na buceta Rapaz É tudo É Se eu quero parar pra pensar bem Tudo é desafio né cara Buceta é algo muito gostoso Mas a mulher é chata Então Qual é o desafio do cara? Aturar a mulher por causa da buceta É não E a bundinha também É também É A vida é cheia dos Dos challenges né É Eu quero que é feio Não, eu não sou feio Foi Deus que me fez assim Pra pegar a mulher no nível hardcore Isso rapaz Vai lá comendo Quando você come Quando você come a décima mina Aí você ganha o Ribbon É Ribbon né Que lhe dá o direito de comer o cu É Só com 10 É Ganhar a experiência né Porra Vai ali na zona Dá 30 conto pra uma nega Pronto já era 30 conto? É rapaz Crise tá grande Você vai sair com bicheira no pau mano Tu quer 50? Tu quer 50? Tu quer 50? Tá corta do cu Eu vou chegar na Cracolanda e com 2 reais Você sai Você sai Os caras estão manjando hein É Os caras estão manjando É lá que o cocudo vai então É O cocudo quando some Do Skype aqui Do Beat Bomb né Mas é mesmo Aí você fala pra mim Chupa aqui Foi falando que eu tô com uma pedra enroscada no canal aqui Chupa pra ver se ela sai Se você conseguir tirar pode fumar Conseguir tirar pode É ganhar emprego de estupir pia por aí Porque porra E a piada do viado né Acho que Acho que o cara chegou com 1 real no puteiro e queria comer uma puta É Eu quero comer uma puta mas só tenho 1 real Aí um dia não Por 1 real tu não vai comer puta nenhuma Tu vai comer só o viado ali por 1 real Até o viado tá desvalorizado hein Ó a cota hein É preconceito 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 do caralho Aí o cara chegou lá Não eu vou então aí Pegou meter o rolo no viado né Quando ele puxou o pau dele Um carocinho de feijão preto na ponta Porra seu viado tu tá só feijão caralho Aí o viado deu pra trás assim 1 por 1 real tu queria que saísse o que Saísse bisteca era É Peito de peru é É por 1 real Por 1 real Que saísse o que lasanha de peito de peru é Que a lasquinha de picanha filha da puta É o real né porra É o real É o real É o real É o real É o